Olá, alunos! Hoje vamos trabalhar uma atividade experimental para que vocês tenham uma ideia de como trabalhar algumas atividades relacionadas à probabilidade e também a outros conteúdos matemáticos. Então vamos lá? O nosso material será uma tábua 25 por 25 centímetros, 28 bolas de isopor, onde 14 serão pintadas de outra cor, 9 garrafas PET 600 ml, um canetão, uma régua, uma tesoura, uma chave de fenda, 9 parafusos, estilete, marcador, canetinha marcador e fita adesiva colorida. Ok? Então vamos lá para o nosso experimento. Primeiramente fazemos então na nossa tábua de 25 centímetros por 25, um quadrado central na tábua de 15 por 15. Agora marcaremos os pontos médios de cada lado do nosso maior quadrado de 25 por 25. traçando então semirretas ao encontro de cada lado oposto do nosso ponto médio de cada lado. E traçamos também as duas diagonais do nosso quadrado de 25 por 25 e consequentemente também do de 15 por 15. Então em cada ponto de intersecção entre as retas colocaremos uma garrafa PET. Então essa garrafa PET será recortada em 25 centímetros, em 15 centímetros aproximadamente e posteriormente parafusada em um ponto de intersecção das retas. Como vocês podem reparar sempre fica um pouco áspera, então vamos colocar a fita adesiva colorida para tirar um pouco dessa... E agora basta parafusar então, como vocês podem ver, já foi feito um furo no fundo da garrafa e parafusamos então... Então, em cada ponto de intersecção entre as retas e o quadrado de 15 por 15, uma garrafa PET. Bem pessoal, então esse é o nosso jogo pronto, jogo da velha 3D. Então vou mostrar para vocês como que funciona o jogo. Então é 14 bolas coloridas, no caso aqui é azul, e 14 bolas brancas. E cada jogador vai jogando preenchendo alternadamente. Então vamos lá? Bem, sempre sobrará uma bolinha do jogador que começou jogando a segunda jogada. O objetivo do jogo aqui é ver qual que é a sequência de bolas, então, na vertical, horizontal e também nas diagonais. E calcular então qual que é a probabilidade de ganho do jogador que tem as bolas brancas ou do jogador, segundo jogador, das bolas azuis. Este é uma ideia de um jogo para você trabalhar em sala de aula com probabilidade. Além da probabilidade, a gente trabalhou também com geometria plana e também um pouquinho da geometria espacial. Vou postar no fórum atividades para vocês e bom estudo a todos. Música 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 Música